Quer saber o que vai ser hoje, não quer? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer sem mostrar o que é. Ih, confundiu, né? Ah, mas é assim mesmo. Eu vou fazer hoje um pet aplique. Isso, muitas vezes vocês estão fazendo pet aplique e não sabem o que é um pet aplique. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Lembra do último vídeo? Lembra? Do tapete com bolha e chiquilinha. Isso é pet aplique. Lembra desse? Também pet aplique. Lembra da tartaruga? Olha, tudo, tudo, tudo pet aplique. Lembram da Joaninha? Gente, tudo isso tem aqui no canal do Ateliê Claudio Velasco. É só dar um clique, ó, que vocês vão fazer tudo. Lembra desse? Que de um coração eu fiz vários outros. Coração de jeans, coração com três aqui. O coração variado e tal. E hoje não vai ser diferente, gente. Eu também vou fazer um pet aplique. Só que vou sair um pouco desse tema. Vou entrar num outro tema. Você quer ver? Quer saber qual é? Quer? Então, vem. Bom dia, praquê do dia. Boa tarde, praquê do dia. E muito boa noite, praquê do dia. Boa noite, ateliê em pó de graça apresentando pra mais um passo a passo. Ok, turma, ó. Vamos fazer o cogumelo gigante. Só não vai querer comer, gente. Não vai ficar doidão, hein? Fiz o desenho, ó. Depois eu dividi o desenho em partes, porque cada uma dessas três partes aqui será uma cor. O fundo eu vou colocar verde. Esse fundo, ele tem 60 por 43, tá? O cogumelo em si, ele tem 53,5, mais ou menos, 54, tá? Por 40. Essa é a metragem do meu cogumelo gigante, gente. O que que eu fiz, então? Escolhi as cores. Essa parte aqui é como se o cogumelo estivesse do outro lado. Você tá vendo a parte interna do cogumelo. Então, eu já escolhi as minhas cores, ó. Essa parte aqui vai ser esse vermelho aqui. O chapéu do cogumelo vai ser em vermelho de poá. E a casa do cogumelo vai ser esse coral aqui. Juntei um monte de cores, né? Mas é isso mesmo. A porta, gente. Tá vendo a portinha aqui, ó? Essa portinha eu vou fazer com essa régua aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui. Ela é uma régua de folha. Eu vou colocar aqui e vou fazer a régua. Fazer a régua. Fazer a porta. Vou colocar aqui e fazer a porta. Quem quiser pode fazer uma porta redonda aqui em cima. Pode fazer uma porta quadrada. Gente, a porta é de vocês. Vocês colocam a porta que vocês quiserem. Tá bom? A minha porta vai abrir dos dois lados. Tá? Vai abrir assim. E não vai abrir assim. Então, eu vou botar aqui, ó. Dois pegadoreszinhos aqui que eu também ainda não sei o que eu vou colocar. Quem quiser pode botar um pegador só do lado de cá. Tá? Aí, a porta eu ainda não decidi qual vai ser a cor. E, 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 e. Só um espetáculo, não sou, gente? Então, o que eu coloquei, ó. Nesse aqui e nesse aqui, eu coloquei o papel termocolante. Já expliquei pra vocês o que é papel termocolante, mas vamos de novo, porque tem sempre uma alma nova aí olhando o vídeo. Papel termocolante. Ele é poroso de um lado e liso do outro. Por quê? Porque você vai desenhar nesse lado liso, tá? Vai colocar o tecido, ó, direito pra cá, no poroso. E você vai colocar o ferro. Não é passar não, tá, gente? Vocês têm mania de passar? Não é passar não. É ficar aqui um pouquinho pra cola do papel soltar e pegar no tecido. Tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá aqui e aqui. Aqui eu não fiz, gente? Ah, porque eu não achei necessário, não. E vai gastar muito papel. Tô podendo dar, não. Tá certo? Só coisa de doido, né? Porque esse aqui também, gente, eu vou fazer com a cola pano. Vocês já conhecem a cola pano? Você conhece? Ó, essa aqui é a cola pano, tá? Vocês podem... Tem gente aí dizendo pra fazer com cola em bastão. Eu não gosto, não, porque eu acho que aquela cola em bastão mancha muito. Mas quem quiser fazer, pode fazer. O cogumelo é seu e você bota a cola que você quiser. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou primeiro simular aqui. Todo o tecido que eu trabalho, gente, é tricoline, tá? A não ser no forro. No forro, bota um jeans, bota um tecido mais grosso, tá? Porque vai ficar no chão, então não precisa ser tecido de primeira qualidade. Ó. Então, meu cogumelo vai ficar assim. Eu primeiro vou ajustar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Porque vai ser essas duas partes aqui que eu vou colocar primeiro. Aqui. Tá? Aqui, gente, eu fiz o tamanho certo. Não, aqui já tá o tamanho certo. Aqui, ó, vocês podem ver que tem uma linha aqui. E eu cortei o tecido um pouco pra lá. Por quê? Porque eu quero que essa parte aqui fique embaixo dessa parte aqui. Então, pra essa parte ficar embaixo, como eu fiz um desenho único e cortei, então ele ficou muito rente, tá? Porque ele aqui, ó, ele é de encaixe. Ele não é pra você colocar um embaixo do outro. Ele é de encaixe. Se você colocar aqui, ó, ele vai encaixar direitinho aqui, tá vendo? Ó. Como eu vou fazer um ponto, aquele ponto de zigue-zague bem apertadinho, um tecido tem que estar em cima do outro. Tá? Nesse caso aqui, gente. Por quê? Porque eu vou fazer nesse cogumelo gigante aqui um ponto, aqui um ponto, e aqui na casinha outro ponto. Tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu aumentei, quando eu... Eu botei aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Fiz o molde, mas na hora de recortar, eu recortei um pouquinho maior. Tá? Só pra quando eu colocar ele aqui embaixo, ó. Ó. Pra quando eu colocar ele aqui, ele fica embaixo do vermelho. Porque o vermelho eu fiz, mas eu cortei certinho. Isso é um detalhe, tá, gente? Mas é bom vocês saberem, porque isso é um pulinho do gato. Então, ó. O vermelho vai ficar em cima de todos. Por isso que eu fiz ele... Essas duas peças aqui um pouquinho maior. Tá? Essa aqui tá no tamanho certo. Essa aqui que eu tive que ampliar um pouco, porque eu não ia cortar outro papel. Tá? Então, eu escrevo aqui, ó. Que é pra cortar da... Margem... De costura. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Marca certinho e dá uma margem de costura aqui. Um filetezinho aqui, tá bom? Então, vamos agora colocar aqui, ó. Vem aqui mais ou menos o centro do cogumelo. Ó. Não vai botar... Esse aqui vai ser por último, gente. Mas ele tem que ficar aqui pra gente saber aonde nós vamos colocar essas partes aqui, ó. Por isso ele tem que tá aqui. Essa parte aqui de baixo, gente, ela tem que tá reta, ó. Ela tem que tá reta aqui, ó. Tá? Aqui. Porque na hora de puxar, não pode ficar o cogumelo um pouco pra lá ou um pouco pra cá. Aqui. Eu dei muito pouca margem lateral. Então, a gente tá... Eu tô com pouca margem pra trabalhar. Ó. Tá vendo? Tem que chegar um pouco mais pra cá. Olhômetro, gente. Inventa não, que isso aqui é o olhômetro. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Como é que coloca isso aqui? Pega um estilete, uma tesoura, alguma coisa que tenha ponta. Tá? E faz um naco, ó. Ó. Só pra você levantar o papel. Ó. Tá vendo? Agora nós vamos tirar esse papel daqui. A vantagem, gente, de trabalhar com papel, é que você pode colar, descolar, colar, descolar. Com a cola, não. Colou, ficou, acabou. Tá? Ele é meio grudento mesmo. Pronto. Ó. Então, vamos lá. Tem que tá reto. Então, vamos colocar ele reto. Vamos ver se assim tá bom. Simular esse aqui, ó. Esse aqui por cima. Ficou, ó. Muito pra lá. Temos que puxar o cogumelo pra cá um pouquinho. Então, vamos ter que puxar ele um pouquinho de nada pra cá. É isso aí, gente, ó. Tá? Verifica se aqui tá certo. Colou esse, gente. Vamos tirar esse aqui agora. Ó. Ó. Agora, vamos colocar esse aqui embaixo desse aqui, ó. E esse aqui vem por cima. Ó. Mais ou menos sobrou aqui e aqui a mesma coisa. Então, vamos colar esse aqui, ó. Com a cola. Passar bem na beirinha aqui, ó. Bem na beirinha. Um. Ó. Tá? Agora, fechamos aqui o cogumelo. Um. Sempre do meio pras pontas, gente. Ó. Isso aqui é chamado de pet aplique. Você está fazendo uma aplicação de um tecido em cima de outro tecido. Pronto. Enquanto não secou, gente, você ainda pode ir ajustando, tá? Agora, depois que secar, não sai mais. E as pontinhas têm que estar bem presas. Pronto. Aí, ó. Ô, cogumelo gigante. O que eu vou fazer agora, gente? Aquele pontinho. Vou mostrar pra vocês o pontinho. Eu tenho vídeo com esse pontinho. Mas vou mostrar pra vocês um pouco como faz, tá bom? O pessoal tá me pedindo. E eu ainda não mostrei. Gente, quem não quiser colocar manta, não precisa. Só que não vai ficar uma coisa estruturada. Tá? Vai ficar uma coisa assim, ó. Molenga. Mas não precisa colocar, não, tá? Você pode até fazer os pontinhos aqui em volta, mas não precisa colocar, não. Mas como eu gosto, então eu vou colocar. Essa aqui é a manta R1. Resinada significa cola. Manta resinada 1. Porque só tem cola de um lado. O outro, ele parece um algodão. Tá bom? Então, nós vamos pegar o lado poroso. Com o lado do avesso do tecido. Ó. Sempre corte, gente. A manta um pouco maior. Tá bom? Pra não ficar faltando. Depois, deixa eu olhar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom? O que você vai fazer? Vai pegar o ferro. Gente, olha só. Não é pegar o ferro e passar, não, tá? Pegar o ferro e deixar. Ó. Deixa o ferro. Quando de 1 até 10, se você quiser. De 1 até 12. Ó. Mas você tem que deixar o ferro pra quê? Pra que ela, ó. Prenda a manta. Ó a diferença. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. A manta não cai. Tá? Então, eu vou fixar isso aqui. Bem, Toma. Ó. Coloquei a porta. Fiz o molde rapidinho. Tá? Ó. Coloquei a porta. Colei com cola. Já coloquei a manta. Coloquei os alfinetes, tá? Pra fixar melhor. Porque conforme você vai fazendo os pontos na máquina, a cola vai soltando. Então, assim, você deixa mais fixo. Gente, quem não tiver, faz uma costura em volta. Tá? Pra segurar a manta. Pode ser também. Então, vamos passar o pontinho. Vou passar o pontinho rapidinho pra vocês verem. Como é que é. Fazer um pedacinho. Tá? Mas quem quiser, tenha aí em cima no card como fazer esse ponto. Ou na tela final. Tá bom? Turma, olha só. A minha tabela de precificação já está nas plataformas digitais. Pode dar uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. Que tem ali o link pra te remeter pra minha tabela. Pra vocês saberem precificar. Tá? Dar preço. Por exemplo, quando eu terminar aqui, eu vou na tabela e vou colocar todas as informações que eu usei aqui pra saber qual o preço certo de eu cobrar esse produto que eu tô fazendo. Tá bom? Então, quem não consegue dar preço, adquira minha tabela. Aproveita que tá na promoção. Apenas R$19,90. Tá bom? Vocês vão saber direitinho como dar preço nas suas peças. Olha só, Turma. A minha máquina é essa. Tá? Eu tenho duas. Tenho essa e tenho a pet. Tá? Ó. Mas essa máquina aqui, ela tem esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho que botar ela aqui, ó. Na marcação ali, ó. Eu tenho que colocar ela aqui certinha. E vir aqui em cima e colocar no zero. Porque eu tenho que anular o ponto dela. Tá? Que aí vai ficar juntinho a costura. Só isso que você tem que fazer. Quem não tem a máquina com esse ponto aqui, ó. Mas tem ponto de zigue-zague. Tenta ver se dá pra zerar o ponto e faz um teste antes de começar o trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Perfeito, Turma. Tirei a sapatilha tradicional. Que é essa aqui, ó. Tá? Você pode fazer com ela? Pode. Não tem problema nenhum. Porque o ponto de zigue-zague dá pra fazer aqui. Só que eu prefiro fazer com essa sapatilha aqui toda aberta. Que eu vejo pra onde o ponto tá indo. Tá? Pronto. Vou colocar aqui, ó. Sem bicho de sete cabeças, não. Vou dar apenas alguns pontinhos reto. Eu só mudo o seletor aqui pro ponto reto. Pra gente fazer um tipo de arremate. Pronto. Pra frente e pra trás. Acabou. Levanto a agulha. Vou voltar pra aquele pontinho que eu mostrei pra vocês. Pronto. Agora, vou começar a fazer o amarelo. O ponto, zigue-zague, ele tem que pegar um aqui fora e um dentro, tá? Pra fazer a borda certinho. Gente, não adianta você empurrar o tecido. É a máquina que puxa. A velocidade é pequena porque é pontinho muito colado um no outro. Ó. Você só vai guiando a máquina. Não tem que fazer nada. Ó. Tá vendo aí? Você vai virando a máquina. A máquina não. O tecido, gente. Às vezes eu falo umas besteiras, hein? Hehehe. Ó. Por isso que o tecido tem que estar bem preso, ó. Pra ele não ficar enrugando, ó. Eu tinha que ter passado uma colinha aqui, ó. Pra ele não ficar enrugando aqui, ó. Senão ele repuxa. Tá? Ó. Tá indo até aqui na frente. Esse pedacinho aqui eu vou segurar aqui com a mão. Pra poder ficar certo. Ó. Pronto. Agora já tá colado. Vambora. Chegou aqui no final? Caixa a agulha. Vira. Olha. Essa máquina tem esse ponto que é maravilhoso. Eu até faço esse ponto na patchwork. Mas não fica tão bom, gente. E essa máquina aqui saiu de linha. Queria comprar outra dela. Mas infelizmente saiu de linha. Coisa boa, o povo tira de linha, cara. Impressionante. Ó. Aqui nós vamos fazer, ó. Aqui tudinho. Vamos subir aqui até chegar aqui em cima e parar e arrematar. Viu, gente? Esse pontinho tem nada de extraordinário. Só que é a máquina que tem o ponto. Mas você pode tentar fazê-lo no zigue-zague na sua máquina. Só diminuir, tá bom? Vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês. Vem, turma. Passei o pontinho. Tá? Você pode passar qualquer pontinho aqui. Pontinho de bordar, pontinho de casear. Pode fazer a mão. Quem souber fazer, tá? Com linha de bordar, faz a mão. Tem problema nenhum. Quem não quiser colocar manta, não coloca. Tá? Só não vai ter essa estrutura aqui de fofinho. E quando você passar o ponto, isso aqui não vai parecer que subiu. Tá? Mas não tem problema. Você pode fazer. Coloquei uns frufru aqui embaixo, tá vendo? Fiz tipo um cogumelo. Sempre tem aquelas plantinhas, né? Aquelas florzinhas. Então eu coloquei aqui e mais umas braboletas. Que eu adoro braboleta, né? Ó, as braboletas minhas. Minhas borboletasinhas são todas rosas. Não sei qual é o preconceito, não. Mas eu só tinha essas. Tá? Essas coisinhas aqui é bom. Você sempre tem em casa. Tá? Folhas, flor, bichinhos. Essas coisas. Porque na hora que você precisa dar uma incrementada no produto, você não tem que sair pra comprar. Então sempre que você for lá, compra um saquinho. Tá? Normalmente vem cinco pecinhas dentro. Entendeu? Não compra caro não. Compra baratinho. Tá bom? Tô colocando dois. Isso aqui é... Ai, gente. Esqueci o nome disso aqui. Ele fixa com ferro. Ferro quente. Tá? Então eu vou botar aqui, ó. Como se fosse a porta. Aqui é a janelinha. Tá vendo? A janelinha. Tô pensando se eu vou fazer. Porque eu deveria ter colocado antes. Tá? A chaminé. Antes de passar o vermelho aqui. Porque esse aqui tinha que ficar embaixo. Então eu não sei se eu vou colocar o chaminé. Tô quase não colocando. Porque eu acho que não vai ficar muito bom. Se eu passar o marrom aqui. Eu não sei se vai ficar muito bom. Mas ainda vou decidir. O marrom aqui e umas fumacinhas saindo aqui. Tá? Vou acertar agora aqui, ó. Vou passar aqui a régua, ó. E acertar. Tirar esse excesso. E vou fixar essas peças todas aqui que eu tô colocando. E volto pra gente colocar o forro. Bem, então. Ó. Prendi. Tá? Prendi a mão mesmo. Botei um pouquinho de cola. Pra segurar. E fui fazendo pontinhos à mão. Aqui, ó. Tá? Embaixo você arremata. Ó. Porque passar isso aqui na máquina é muito complicado. Você tem que rodar isso aqui na máquina. Fica difícil. Coloquei as traves. Tá? Como eu disse pra vocês. Isso aqui é com ferro quente. Tá? Vocês podem botar um pedacinho de feltro. É... Pode colocar um botão que não seja alto. Seja bem batidinho. Ou alguma coisa que sirva de... De trinca. De... Ih, de trinca? Não, né, gente? De tranca. Tá? Agora o que eu vou fazer? Cortei o forro. Esse forro aqui, gente. É um tecido velho que eu tenho em casa. Tá? Ele tá pra um jeans. Um brim. Tá? Tá vendo? Ele tá... Tá aqui jogado há um tempão. Então, tem as partes dele que estão boas. Então, eu tô pegando pra fazer de forro. Então, ó. Vamos colocar aqui em cima. Como essa manta, ela é a R1. Ela não tem cola desse lado. Então, eu sou obrigada a colocar cola. Quem não tiver cola, tá? Faz o quê? Fixa bem com o alfinete. Tá? E passa uma costura. Ó. Aqui em volta. Pra depois vocês cortarem a manta. E o forro. Então, primeiro eu vou colar isso aqui. E depois eu vou cortar. Aqui, ó. Cola temporária. Ó. O nome já diz. Temporária. Ela não fica muito tempo. Uns 20 centímetros mais ou menos de distância. Colou. Ó. Vira. Vai empurrando, ó. Do meio. Pras pontas. Pra esticar bem. Ó. Aí você vem. Coloca. E de novo. Do meio. Pras pontas. Pronto. Fez isso, gente. Vamos acertar agora todos os tecidos. Tá? E depois passar o viés. Gente, viés. Você pode botar verde, vermelho, preto, laranja. A cor que você quiser. Eu estou decidindo. Se eu vou colocar esse aqui. Ou se eu vou colocar um verde ou um vermelho. Colocar viés. Gente, não tem bichetagem de cabeça nenhum. Tem aí em cima, nos cards ou na tela final. Passo a passo de como colocar viés. Quem sabe colocar viés, corta o abraço, gente. E quem não sabe, dá uma olhadinha aí em cima dos meus vídeos. Tá bom? Vou colocar isso e já mostro o trabalho terminado pra vocês. Que eu vou acertar aqui apenas, cortar. Não vou usar essa minha tábua. Vou usar a outra tábua que já está velhinha. Por quê? Por causa da manta. A gente vai ter que fazer uma força aqui pra cortar. Aí o que acontece? Faz suco. Na nossa tábua. Tá? Então, eu vou usar a outra tábua e um cortador específico pra isso. Tá vendo? Tem dois cortadores. Esse aqui eu tô cortando a manta. E esse aqui eu tô cortando o desceiro. Tá? Porque isso aqui cega muito rápido a lâmina. E olha só, turma. Quem quiser moldes, só acessar embaixo. Tá? Ou acessar também o meu link aí embaixo pra entrar no meu WhatsApp. Tá? Eu fiz um grupo pra vocês poderem se comunicarem comigo. mais fácil. Tô fazendo um teste, gente. Não sei se esse WhatsApp vai ficar, não. Porque eu sou sozinha. Então, eu não tenho ninguém pra me auxiliar, não. Então, eu tenho que fazer o molde. Eu tenho que costurar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que gravar. Eu tenho que editar. Eu tenho que fazer os moldes que vocês me pedem pra mandar pra vocês. Eu tenho que ver o telefone. Eu tenho que... Ó, sou eu que faço tudo. Eu sou o Ambril. Meu e o Mutilidade. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Vem, vem, vem. Acabei. Mais um passo a passo pra você. Isso aí. Você vem me acompanhando, acompanhando, acompanhando. Foi vendo. E eu quero saber se você notou o que eu não fiz nesse passo a passo. Que normalmente eu faço e já até errei. Posta aqui embaixo se você notou antes de eu falar, agora no final do vídeo, o que que eu não fiz nesse novo passo a passo. Tô esperando, hein? Posta aqui embaixo. Tá bom? E vamos ao que interessa, que tá bom. A mesma novidade. Gente, minha calculadora de precificação já está na plataforma. Acesse o link aqui embaixo também pra você adquirir e saber precificar tudo que você tem. Outra coisa. Meus moldes. Quem quiser online, alguns, eu já tenho online pra mandar pra você. Quer saber preço? Quer saber tudo? Vem aqui pra baixo. Entra aqui no meu telefone, no zap e fala pra mim que você quer um online que eu faço tudo pra você. Preço, tudo direitinho. Tá bom? Quem não quiser online, eu tenho todos os moldes que eu mando pelo correio, por enquanto ainda, na forma artesanal. Porque tá difícil de imprimir isso e sair um preço bom pra vocês e um preço bom pra mim. Mas eu tô correndo atrás. Tá bom? Outra coisa. Eu fiz no meu telefone um grupo, né, no whatsapp. Aquelas pessoas que já me pediram alguma coisa, eu fui incluindo. Aquelas que não querem ficar. Gente, não fiquem chateadas. Não acham que eu vou ficar chateada porque vocês saíram do grupo. Não, porque eu sei que grupo, às vezes é um pouco chate, fica um monte de gente mandando um monte de coisa que não tem necessidade, não é? Mas quem quiser chegar, quem quiser entrar, é só entrar aqui no meu zapzinho e pedir pra eu adicionar que eu adiciono você no meu whatsapp. Tá bom? E você vai ter, ó, contato direto comigo. Por enquanto, gente, sou eu que faço tudo. Sou eu que faço trabalho, sou eu que desenho, sou eu que moldo, sou eu que edito, sou eu que gravo. Sou eu que faço absolutamente tudo, tudo, tudo. Não tenho ninguém pra me auxiliar. Então, se alguma coisa atrasar, alguma coisa errada, me dá um descontinho assim. Não precisa ser um descontão, não. Faz um descontinho assim, velho pequenininho, me dá. Tá bom? Então, vamos aos beijinhos? Vou mandar uns beijinhos hoje rapidinho, rapidinho. Ó, vamos lá. Beijo, Angélica Gomes, Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Beijo, Angélica. Marli, Betim, Minas Gerais. A Neide, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Jaci, de Curitiba, Paraná. A Dilceia, de Teresópolis, aqui do Rio de Janeiro. A Verônica, de Rio dos Cedros, Santa Catarina. Gente, um beijo. E continue dizendo da onde você está, da onde você está falando comigo, qual a cidade e qual o estado. Tá bom que eu vou? Mandando vários beijinhos. E não deixe de olhar aqui no YouTube, que eu respondo as perguntas que vocês me fazem. Quem me manda pergunta, eu respondo. Quem não manda, eu mando só um coraçãozinho, tá bom? Então, já sabe. Quem entrar em contato comigo, acesse aqui embaixo. O link da minha calculadora e o link do meu WhatsApp. Quem quiser já entrar direto, é só clicar no link aqui, ó. Vai lá pro meu WhatsApp, tá bom? Quem não quiser, não tem problema. Não vou ficar magoado, tá bom? Mas o que? Ah, gente, minha lojinha já está aberta, já está funcionando. Quem é aqui do estado do Rio ou de Niquite, quiser conhecer onde eu trabalho, como eu faço as coisas, dá um pulinho aqui. Isso. Vou deixar o endereço aqui embaixo, tá bom? E me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe lá no Instagram. Arroba Ateliê Códio Velasco. Vocês vão ver tudo que eu posto lá, tá ok? Tudo da minha loja, tudo da minha vida, está tudo lá no Instagram. Quer me acompanhar? Dá um pulinho lá e me segue, tá bom? Estou te aguardando. Agora vamos ao que interessa. Quero ver se vocês vão notar o que eu não fiz aqui, hein? Olha, 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 gente. Diz que não ficou o mesmo. Meu cogumelo. O cogumelo gigante. Gostado, meu cogumelo? Maravilhoso, né? Ó, ó, bem pertinho, bem de longe. Põe pra mostrar a parte de trás, ó, a parte de trás, tá? Coloquei um viés vento escuro pra terminar, tá bom, ó? Fiz tudo bonitinho, direitinho. Não coloquei a chaminé, gente. A chaminé eu teria que colocar antes. Como eu não coloquei, a casinha ficou sem chaminé. Vai ficar mais quentinha nesse frio, tá bom? Descobriu o que eu não fiz? Vou mostrar de novo, hein? Ó, ó. O que eu não fiz? Eu não quiltei, gente. É, eu não fiz nenhum tipo de quilte. Isso é pra mostrar pra vocês que quem não sabe quiltar não tem problema, ó. Não tem quilte nenhum. Foi sem quilte mesmo. E ficou tão lindo quanto. Então, vocês já sabem, não quer quiltar não quilte. Não sabe quiltar não tem problema. Vai ficar um trabalho, ó, maravilhoso. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração. Tam, 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 tam. De todos vocês. Fui. Mas eu volto.